Ibis Esporte Clube, considerado o pior time do planeta, recentemente recebeu algo absurdo. Uma informação vindo da Arábia Saudita, onde três sheiks bilionários resolveram investir pesado no considerado pior time do mundo. Cada sheik investiu sua grana contratando um dos melhores jogadores do mundo. Lewandowski foi desconsiderado dessa lista e Neymar Júnior contratado pelo primeiro sheik, Messi pelo segundo e Cristiano Ronaldo pelo terceiro já desembarcaram em Pernambuco para disputarem o Campeonato Brasileiro Série D. Com o elenco medíocre do meio para trás, o Ibis tem jogadores com overall menor que 50, porém um trio ofensivo bastante arrojado com Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar Júnior. E se você está curtindo esse início de experimento, já fica ligado que a gente faz sim um modo carreira começando na quinta divisão com o Ibis, pior time do mundo. Dá um confere que tem a playlist completa na descrição e está emocionante essa série. Se inscreve no canal, se curtiu, deixa o like também para favoritar esse vídeo e impulsionar ele para mais e mais pessoas. E aí, molecada, chegando com esse experimento que promete dar uma ligada. O Ibis tem 93 no ataque, 52 no meio e 53 na defesa. Para o experimento não ficar gigantesco, mano, investidores árabes tiveram mais uma graninha extra e colocaram o Ibis na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Será que o Ibis jogando por lá consegue vencer o Brasileirão? Consegue se classificar para a Libertadores? E mais, cara, consegue vencer a Libertadores só com três grandes jogadores e o resto todo pereba? Eu sei que se tiver bola para o gol, vai ser gol com esse goleirinho fraquinho que a gente tem e a defesa nem se fala. É claro que eu vou simular todas as partidas. A gente já está simulando aí o Campeonato da Copa do Nordeste. E eu quero que vocês deixem nos comentários antes de assistir esse experimento. Digam às competições que o Ibis vai ganhar ou se ele não vai ganhar nenhuma. Porque, cara, é um time bom no ataque. Mas na defesa e no meio campo, meu amigo, é só no nosso modo carreira mesmo para a gente ir salvando aos poucos. Dá uma ligada, mano. O Ibis foi avançando já até nas quartas de final da Copa do Nordeste para enfrentar a equipe do Bahia. E bora ver quanto que vai ficar esses jogos. E é isso, molecada. Vai começar aqui a partida. Quartas de final. É jogo único. Jogo lá na Ponte Nova. A gente está aí com o Messi, Cristiano e Neymar. Ainda não se contundiram. Mas quem abriu o placar foi o time do Bahia, cara. 27 minutos aí de jogo. Opa! 2x1. Cristiano Ronaldo fez um gol, cara. E eles logo na sequência fizeram o segundo. E agora estão fazendo o terceiro e o quarto. Nossa! Nossa defesa que mata, cara. Olha lá. 5x1 para o Bahia. Mesmo com o Messi, Cristiano. E o Neymar jogando o jogo inteiro, cara. A gente foi eliminado aí com uma goleada. E agora vai começar o Campeonato Brasileiro. A gente colocou o Ibis no lugar do esporte, que também é um time de Pernambuco. E bora ver como que vai ser o time. Se o Messi, Cristiano e o Neymar vão brigar pela artilharia, pelas assistências e tudo mais. E se a gente consegue uma vaga na Libertadores ou na Sul-Americana. Todas as competições têm nesse patch. E não adianta Messi, Cristiano, Ronaldo e Neymar, cara. O Ibis é o lanterninha com apenas 8 pontos ganhos. 2 vitórias, 2 empates e 10 derrotas até aqui. Já foram 14 jogos. E a artilharia do campeonato até o momento tem o Pedro e o Jara do Goiás, ambos com 10 gols marcados. O melhor do Ibis aí, cara. Mano, não tá aparecendo, hein? Caraca, velho. Será que Cristiano, Ronaldo e companhia não tá fazendo gol nesse time do Ibis? Nem artilharia e muito menos assistências até o momento. Nenhum dos três apareceu aqui. Dá uma ligada. O Neymar vive uma das piores fases da carreira. Tá seta pra baixo. Tá convocado pra seleção. O Messi também, cara. E o Messi evoluiu mais um ponto. Tá com 95. Cristiano, Ronaldo, mantém os 93 e tá 100% fisicamente. Dá uma ligada no que aconteceu, cara. Dia 9 de novembro, a diretoria do Ibis tá assinalando, tá nos informando que está nos demitindo devido à péssima fase aí do time, cara. Realmente, na Série A do Campeonato Brasileiro, não adianta, velho. Estamos realmente com o contrato encerrado no Ibis. Se liga, molecada. Vai começar a nova temporada. Como vocês podem ver, Brasileirão Série B. O Ibis tá aí, cara. E, cara, não tem jeito pro Ibis, mano. 26 rodadas fazendo, faltando 12 aí pro fim da Série B. O Ibis é o lanterninha disparada e 4 vitórias apenas, 15 pontos ganhos. E, provavelmente, vai ser rebaixado pra Série B. Eu já olhei o Messi, o Neymar e também o Cristiano Ronaldo. Seguem no Ibis. Vão cair pra Série C. E, molecada, ali ficou claro que o time do Ibis só tá caindo de divisão. O Cristiano e o Messi já são veteranos e eles só tão perdendo o Over. Então, vamos começar de novo esse modo carreira. Só que, dessa vez, começando na Série D, pra ver se o Ibis consegue ir subindo. Tá aí o Neymar, tá aí o Cristiano. Olha só, mano. O Etezão e o Cristiano conversando. Vocês já viram o Neymar aparecer ali antes. E olha só, mano. Sobre a Copa do Brasil, a gente foi eliminado logo de cara, mano. Só um jogo aí pra cada um e a gente não fez gol. Nenhum dos jogadores, inclusive o trio ofensivo. E, molecada, tá acabando aí o campeonato. Faltam apenas três rodadas nessa primeira fase de grupo. Só o primeiro avança e consegue o acesso à Série C, cara. O Ibis não tá muito bem, não tá muito bem mesmo, cara. São 13 jogos ali na terceira colocação com 22 pontos. E eu acho que a gente não vai subir. Detalhe, mano, que a artilharia aí dessa Série D, cara, pelo menos o nosso grupo no geral. No geral, Cristiano Ronaldo é o líder aí com nove gols marcados. Bora ver se tem mais algum. Neymar e Messi não aparecem na lista. E nas assistências também não, cara. O Yuri do nosso time tá com dois passes. O Neymar e o Messi, cara, tão muito mal. Molecada, na verdade, eram só aqueles jogos mesmo. E o Cristiano Ronaldo foi o artilheiro. O Ibis não subiu. Vamos simular mais uma temporada. Quem sabe nessa próxima o Ibis consegue o acesso. Mais uma temporada 2021. Se encerra, molequeada. O Ibis dessa vez foi pior ainda na Série D1. A gente só disputou ela e o time ficou na sexta posição. Aí a artilharia dessa temporada, cara. O Messi apareceu ali em quarto lugar com sete gols marcados. O Cristiano, a idade, já tá pegando ele. Ele nem aparece. E nas assistências, mano, o Messi também tá bem ali. O melhor, né? Do Ibis com três passes em décimo segundo. E agora temos um problema pra temporada 2022. O Messi tá em fim de contrato, malandro. Olha só o que faltava pra gente. Neymar ainda tem um ano e pouco. Eu não acredito, mano. Cristiano Ronaldo se aposentou na última temporada, malandro. A gente só pode contratar, negociar com o Messi e o Neymar. Por isso que o CR7 não apareceu, cara. Vamos dar esse valor aí que o Messi tá pedindo. Não, cara. 220. Eu não sei se a gente... É, a gente não tem esse dinheiro. Não temos, cara. Vamos ver. 190 é o máximo que a gente tem. Olha só. O Messi recusou realmente a renovação. E é isso, cara. O Messi foi embora. A gente não pode fazer nada. Não temos o dinheiro pra renovar com ele. O contrato acabou. E ele vazou. Cristiano se aposentou uma temporada antes. E olha só o que sobrou. Só o Neymar Jr. E ele só tá com um ano de contrato. E eu acho que a gente não vai conseguir ganhar com ele. Não vai ter jeito, mano. Já acabou o primeiro turno aí. Tá quase acabando. O primeiro turno da terceira temporada. Tentando subir pra Série C. Agora só com o Neymar. Olha só. O Ibis não somou um ponto sequer, cara. Um pontinho sequer. E depois dessa molecada é melhor a gente continuar realmente o nosso modo carreira com esse elenco aí na limitação que eles têm. Mas tem muita raça e a gente tem mais chances de subir aí pra Série C, Série B, Série A, Libertadores e quem sabe Mundial. Porque, cara, três jogadores provaram que só eles não dão conta do recado. Precisa de um time fechado. Tamo junto sempre. E até a próxima. E até a próxima. E pronto. E aí